Música 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 Namaskar, friends! I am doing it again once again with a delicious food I am doing the delicious food Friends, in one video I have said that I will show you o que o que o que o que o que o que o Então, amigos, estejam-se aqui, um amigo faz de fazer os queremos criar algo, 話ar com eles, quando se pede of seus clientes, o que produits usados, e temos que poder usar o mesmo, hoje, eu vou mostrar aqui, eu ainda vou mostrar aqui, como as umわかre-se, quando você achou qualquer coisa? Coraz e agora, você sabe quando? Não, agora ele vai fazer isso ainda, deve ser! Você nunca tem que ter feito? Não, vou fazer a primeira vez, você vai fazer? Eu digo água na minha porma na porma, em Em 25 cinco anos eu estava reforçando em pesquisas Quando são feixas? PHoeia e ainda não está? Para cá, R2 e ela하게. Então a Keyboard do 7 7. Gow é que eu entendi a Fazer Pahane com você tinha feito doesn't it? Quо Canta Em que tipo é que estou a parada? A árbata pahane, cozinha comida comida comida. e assim, quem é a potente de vergonha? Pois é, a potente de vergonha é? A potente de vergonha é? A potente de vergonha é que temos que fazer? Como acha que os outros meios têm que fazer? Há que eu tivesse que fazer? A potente de vergonha, eles não têm que fazer isso. Alguns têm medo, então eles têm que fazer isso. Você que quer fazer isso? Tá, eu estou gostando. Então, isso fica um pouco assim. Vamos vergonha é? Vamos para o que você tem que fazer isso? Você fez com mais de vergonha. Você fez essa a pena. o que você está fazendo? Ok? . 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 o que eu quero dizer eu estou tentando hoje eu estou falando de cabeça hoje vai acontecer um de ser feito se não pegar não sei lá o o 有人 1 2 Então eu vou avar o que é isso? Como você está? Como eu estou falando? Diga, diga Diga, diga Diga, diga 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 Você gostaria de dizer algo? Isso é um segundo-se Não está falando Não está falando . 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 Como se dizem? Como você tem que se sentir? Eu gostaria que eu ainda não vou comer. Você está ficando em primeiro, mas eu não vou comer. Eu gostaria que eu gostaria. Tem uma boa forma de comer. Eu gostaria que eu gostaria de comer. Eu gostaria, mas eu gostaria de comer. Então, eu não posso falar com você, eu me gostaria. Eu te sei, eu te sei, eu te sei. Eu te sei, eu te sei, eu te sei. Eu não sei, mas eu te sei. é A CIDA A CIDA NÃO E aí em 3 anos eu vou te dizer que é você sabe essa o site garante em marquinha em aqui em casa ainda mais um paciente que é isso aqui eu acho que é tudo isso aqui é tudo isso aqui é tudo isso aqui tudo isso aqui é tudo isso aqui o que você vai fazer aqui é tudo isso aqui eu vou deixar lá e aqui eu vou deixar um comenta carna vai na pool co-cola que a logo o chile de com bilhão a fissi next video made this is a cheese and suroge signing off e e e e e e